A assistência odontológica na atenção hospitalar é possibilitada aos pacientes do SUS desde 2010. No eixo odontologia hospitalar, o Laboratório de Inovação Política Nacional de Saúde Bucal selecionou iniciativas desenvolvidas em Alfenas, Minas Gerais e Dourados, Mato Grosso do Sul, que se destacaram pelo cuidado odontológico de pacientes internados. As realidades que vocês nos trazem são bem heterogêneas, mas que a gente percebe que são sim, replicáveis. As experiências inovadoras reafirmam a importância da odontologia hospitalar no cuidado integral dos usuários do SUS.